O Senar está com inscrições abertas para cursos técnicos até o dia 20 de dezembro. São 1.039 vagas para as unidades de Taguatinga, Gama e Setor de Indústrias Gráficas. Dentre as opções estão eletrônica, telecomunicações e automação industrial. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos, estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio ou ter concluído os estudos na rede pública ou como bolsista na escola particular. A seleção dos candidatos vai ser feita por meio de prova objetiva entre os dias 6 e 12 de janeiro de 2020. Já o resultado dos selecionados será divulgado no dia 16 do mesmo mês. O cadastro e o edital estão disponíveis no site sistemafibra.org.br. As aulas vão começar em fevereiro.